Pessoal, deixo com vocês a palavra Giovana aí. Seja muito bem-vinda, Giovana. Olá, é muito prazer. Meu nome é Giovana. O professor Luiz falou que vocês são muito colaborativos, então eu vou precisar muito da ajuda de vocês hoje pra gente fazer... não é uma aula, é mais um bate-papo, então não tenham medo. Eu sou que nem vocês e todos somos iguais. A gente só vai bater um papo. Espero que seja interessante e que vocês gostem. Deixa eu compartilhar minha tela. Eu acho que... agora eu não vejo mais vocês e eu não vejo bate-papo. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, sim. Ah, tá. Então tá bom. Eu vou... eu não consigo ver o bate-papo. Deixa eu ver. Sim, o Nathanael falou sim. Muito obrigada, Nathanael. Isso mesmo. Eu vou aumentar aqui pra começar. Hoje, gente, eu escolhi um tema, eu e as meninas, né, porque a gente tá em um grupo. Eu vou apresentar ela pra vocês. Peraí, que aqui não tá ficando grande? Por que que não tá ficando grande? Tá grande na tela de vocês? Tá sim. Tá sim. Tela cheia. Ah, tá. Porque no meu não tá, mas tudo bem. Então, a gente vai falar sobre o tema radioatividade. Mas antes da gente começar, eu queria apresentar pra vocês quem somos nós, né? Essa sou eu, a que tá aqui no azulzinho. E tem também a Raulene e a Ana Laura. Nós somos alunas da Universidade Federal de São Carlos. E nós participamos do programa PIBID, que é um programa que a gente tem pra gente se inserir no meio da licenciatura. Porque faculdade é igual prova, gente. O professor ensina teoria e na hora da prova, na prática, a gente fica tudo nervoso e é bem diferente. E é a mesma coisa com a licenciatura. A gente aprende na teoria, mas estar em sala de aula, que infelizmente nesse momento a gente não está podendo, mas eu espero que posteriormente dê tudo certo, que a gente volte o mais rápido possível. Mas dar aula é completamente diferente de aprender como dar aula. E o programa PIBID ajuda a gente a se inserir, porque nós iremos ser os futuros professores. Então, eu preciso muito de ajuda de vocês pra participarem da aula, pra eu me tornar uma boa professora. Eu preciso de vocês pra eu melhorar e as meninas também. Por isso que a gente montou essa aula com muito carinho, assim, pra vocês. E é uma aula, é uma interação, assim, pra conhecer vocês também. E criar um contato, né? Porque a gente tá sem esse contato físico, enfim. Vocês têm alguma pergunta pra me fazer? A Raulene e a Ana Laura não puderam estar aqui hoje, porque elas trabalham. Eu sou a única que quiser desempregada, então eu tô em casa. E daí elas não podiam estar presente hoje, mas elas desejaram um bom bate-papo. E elas esperam estar presente numa próxima vez. Alguns dos alunos têm alguma pergunta para me fazer? Pode ser qualquer pergunta. A minha idade, aonde eu moro, que cor eu gosto, que comida eu como. E, por favor, se vocês não têm pergunta, me respondam, senão eu fico com esse silêncio. Você é professora do quê? Então, eu faço química na UFSCar e eu pretendo me formar uma professora de química, mas eu confesso que eu tenho um pezinho na matemática, mas que não é química. Ah, e a Ana Laura e a Raulene também fazem química. Química é licenciatura. Alguém mais? Vou dar 10 segundos. Perguntaram no chat sua cor favorita. Sobe o favorito? Cor. A cor favorita. Ah, qual a sua cor favorita? Ah, tá. Minha cor favorita é vermelho. Apesar que meu cabelo aqui está azul, né? Mas é vermelho, gente. Não sei das meninas, não posso responder por elas. Depois vocês podem perguntar. Tem mais alguma pergunta que vocês querem fazer? Quantos anos você tem? Eu tenho 22 anos. Vou fazer aniversário daqui 20 dias. Vocês podem me dar presente. Uma perguntinha aqui um pouco mais longa. Como conseguiu achar uma matéria que goste de falar e ensinar sobre ela? No meu ensino médio, eu era aquela aluna que gostava de ensinar para todo mundo. Às vezes eu só estudava porque eu gostava de ensinar aos meus amigos. E a química, eu tive um problema com o meu professor de química, que ele pegou birra de mim e me mandou toda a sala de aula para escrever na lousa o que ele perguntava. E eu, de raiva, comecei a estudar química de raiva, para ele não me pegar no pulo, entendeu? Para ele me perguntar e eu saber tudo. E daí foi assim que eu aprendi a gostar de química. Aí vem uma similaridade aí também. Eu também, não assim por birra, mas por birra, mas eu achei assim, por gostar de ajudar também na época do ensino médio, eu decidi também seguir a carreira de professor, que o Silo teve a concordar que a melhor maneira de a gente aprender é ensinando o outro, assim. Inclusive os alunos também, assim, como eles aprendem bastante quando ele pega um outro colega para tentar ajudar. Isso é muito especial, muito legal. Gente, às vezes eu estou estudando e eu ensino o meu cachorro, o meu gato, assim. Eu indico vocês a fazer isso porque funciona. Você só consegue ensinar o que você sabe. O que você não sabe, você não consegue ensinar. Então, se você sabe ensinar é porque você entendeu a matéria mesmo. Então, ajudem todos, enfim. Não tem mais nenhuma pergunta? Depois eu posso perguntar. Então, tá, eu vou passar o esmorte. Eu tenho uma pergunta para vocês. Não é tão legal a minha pergunta quanto a de vocês, mas eu queria saber se vocês já ouviram falar sobre radioatividade. Alguém de vocês já ouviu falar? Não tem resposta certa, não tem resposta errada, mas vocês já ouviram falar desse termo e com o que vocês ouviram falar? Ou se vocês sabem de alguma coisa? A cidade que explodiu lá um negócio aí, ela não pode mais ninguém entrar. Chernobyl. Essa cidade, isso, sim. Isso foi o maior acidente de desastre nuclear radioativo que nós tivemos. E agora eles não podem mais habitar aquela cidade. Para você ver o quanto, onde a radioatividade pode afetar, né? Tem mais alguém que ouviu falar de radioatividade? Ou sabe de alguma coisa? Ou quer chutar o que é? Tem alguma ideia? Ele colocou aqui no chat o material tóxico. Nicolas colocou que já ouviu, mas... Lembrar... Já ouviu não lembra muito assim, então... Genética. Genética. Quem mais? Quem mais pode falar alguma coisa? Quem que tá falando comigo toda hora? O Natal também acabou de responder que também já vi, né? Falar. É o... Alguém mais? Algum termo relacionado que quiser falar? Nicolás, ajuda a gente. Fala pros seus amigos falarem. Ou então, vocês acham que a radioatividade sempre vai ser ruim? Ou sempre vai ser boa? Ou depende? Alguém quer dar uma opinião? Depende do quanto ela... Você consome ela, né? O quanto se consome. Então, você sabe... Você acha que a gente consome radioatividade. Não tô falando que tá errado ou tá certo. Tô perguntando. O Lu colocou assim que talvez distorce a... Deixa eu ver aqui. Não, olha... Distorce as células, né? Fregoso de destruir. Depende do uso também. Sim. Ai, muito bem. É isso mesmo. Não sei. Sabem mais que eu. Acho que vocês que vão dar aula. Vocês já ouviram falar desses nomes aqui, meio estranhos? Pierre Corrie, Marie Corrie e Bequerel? Já ouviram falar ou já leram sobre? Ou então, quem são esses caras? Só conheço o Jorge Matheus. Alguns colocaram que não. Não. Eu também. Eu não conhecia ele antes de estudar, entrar na faculdade. Ah, então. Mas vocês foram muito fofos. Porque eu coloquei isso aqui porque eu tinha certeza que, por exemplo, se a gente tivesse na aula presencial, todo mundo, quando eu perguntasse, ia tentar evitar o contato visual. Já estão dando show, né? Porque, às vezes, quando a gente faz uma pergunta, fica no cri, 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 cri. Eles estão dando show já. Nossa, adorei. Nossa, eu fazia muito isso quando eu era aluna. Tentava evitar o contato visual. Fingia que estava escrevendo. O professor não perguntava pra mim. Então, tá. Mas vocês foram muito fofos me responder. Estou surpreendida. Então, vamos passar. Então, nós temos aqui que, pra começar um pouco, né? Introduzir um pouco da história da radioatividade, a primeiro contato que nós tivemos é quando esse William Routang, ele descobriu propriedades do raio-x. O que ele descobriu? Que o raio-x, ele produzia fluorescência em várias substâncias diferentes. E também sensibilizavam chapas fotográficas. E assim produziam as imagens do corpo humano. Isso foi muito importante, porque antes do raio-x, o que acontecia quando você quebrava uma perna, ou então quando você torcia, não sei, acontecia alguma coisa com uma parte do seu corpo. Normalmente, eles amputavam, porque eles não sabiam o que fazer, não sabiam como identificar o que estava danificado. E então, foi assim que ocorreu o surgimento do raio-x. E essa é a foto da mão da mulher do William Routang. Para vocês verem, aqui tem até o anel dela de casada. E essa foto ficou muito famosa, que representou o descobrimento do raio-x. E por que o raio-x é importante? Porque com esse estudo, o Becquerel, peraí que eu sempre troco as setas. O Becquerel, que é esse cara aqui, bonitão, ele se interessou pelo trabalho do Routang. Então, para vocês verem como a ciência é uma sucessão de fatos. Não é que o cara chegou e deu, ai meu Deus, vou descobrir a radioatividade. Não. Tinham pessoas antes fazendo estudos e, felizmente, esse foi o afortunado para descobrir que... Para descobrir a radioatividade, porém, nem ele mesmo percebeu que ele tinha descobrido um fenômeno diferente. Como que ele descobriu o que ele não reconheceu que descobriu? Ele supôs que, talvez, essas substâncias que ficavam florescentes, iam ficar florescentes na luz do sol. Mas o que aconteceu? Ele pegou o sal de urânio e ele colocou envolto no papel preto e fez um experimento colocando a luz do sol. E ele percebeu que o urânio, ele deixava marcas na chapa que estava junto. Ah, eu esqueci de falar. A substância que ele colocou dentro do papel preto era o sal de urânio. O que aconteceu depois? Dias depois, ele foi refazer o experimento. Só que daí, ficou o tempo lá na cidade dele, estava ruim. Então, ele não conseguiu fazer com a luz do sol, então ele deixou na gaveta. Mas o que aconteceu quando ele tirou alguns dias depois? Aconteceu a mesma reação que acontecia com o sol. E ele ficou chocado. Ele falou, meu Deus, tipo, não era o que eu estava esperando. E ele deu o nome disso de fosforescência invisível, que ele denominou hiperfosforescência. Ele deduziu que o urânio estava emitindo algum tipo de fosforescência sem a luz do sol. O que aconteceu, então? Ele não deu o nome de radioatividade. O nome de radioatividade ainda não existia. Quem veio com este termo foi a nossa donzela maravilhosa rainha, que agora vocês vão ouvir falar muito dela, Marie Corrie. Essa mulher linda. O que ela descobriu? Ela descobriu que além do urânio, que era o que o Dequerel estava falando, que apenas ele emitia essa fosforescência invisível, ela descobriu que o tório, eu coloquei a cara do elemento aqui para vocês reconhecerem. Ai, meu Deus, espera aí. O tório, o tório, o nióbio, o tântalo e o sério também emitiam essa tal de fosforescência invisível. Foi muito importante perceber que essa propriedade não era exclusiva do urânio, e sim também de outros elementos. E foi aí, então, que surgiu o termo radioatividade. O que seria a hipótese da Marie Corrie? Percebam que a ciência é criada por tentativas e erros. O Bequerel teve a sorte de um experimento, ele descobrir algo e denominar algo, mas muitos cientistas criam hipóteses que dão completamente errado. Só que normalmente a gente não estuda esses que deram completamente errado. Mas os que estudaram coisas erradas ajudaram o cientista a encontrar a resposta certa, como se fosse uma sucessão de fatos, como se tudo tivesse ligado, como se a gente precisasse um dos outros, que é aquela velha música. Ninguém é feliz sozinho e ninguém faz ciência sozinho. Então, por ela perceber que não era o elemento exclusivo, não era uma propriedade exclusiva do urânio, e ela percebeu também que dependia da quantidade do elemento. Então, por exemplo, quanto maior urânio, ia ter mais, no caso, ela falou raios, radiações. E se tivesse mais sério, ia ter mais radiações. Mas essa emissão de radiação não dependia do estado físico ou químico da matéria. E era, como vamos dizer, alguns elementos tinham essa propriedade e alguns não. Isso foi o que ela disse. Atualmente, nós sabemos que existe a radioatividade artificial, que aí é outra história, para você ver, essa donzela falou uma coisa que não era verdade, mas a gente só foi descobrir depois. E a gente precisou dela para descobrir isso. Enfim, ela criou o termo radioatividade e deixou de lado o termo hiperfosforescência. E ela definiu, então, que essa emissão das radiações era uma propriedade atômica, peculiar a certos elementos químicos. Como eu disse, alguns têm, alguns não têm. Ok. O que aconteceu, então? Aconteceu que ela percebeu que alguns minerais tinham mais radiação que o urânio e o tório puro. E como que o mineral, que é uma mistura, tem radiação maior que o urânio puro, que era o que mais produzia radiação na época, sendo que eu falei que está ligado com a quantidade de material. O urânio puro tem mais urânio do que o mineral que é uma mistura de urânio com alguma coisa. Então, o que ela pensou? Ela pensou que, a partir disso, tinha alguma coisa, alguma substância no mineral que era fortemente radioativa. E ela, o que ela estava propondo aí? Que tinha alguma coisa que a gente não sabia o que era. Talvez seja um novo elemento químico. O que vocês acham que podia ser? Olha, a Fátima Pernard está chocada aqui. O que vocês poderiam, assim, no lugar da Marie Corrie, o que vocês poderiam aconselhar a ela? Se ela acha que tem alguma coisa dentro do mineral que é diferente, que não é urânio e é que é mais radioativo que o urânio. O que vocês pensariam em fazer para descobrir isso? Vocês pensariam em isolar o mineral, derreter ele, jogar no céu, rezar para Deus? Triturar. Qual seria o conselho de vocês? Vocês têm alguma ideia? Cadê o Nicolas? O Nicolas não está ouvindo eu. Não está na área. Triturar, acho. Turminha aí, triturar. O que vocês acham que seria o procedimento mais confritar? A verdade de processos? Derreter? É, na verdade, o que ela propôs, ela propôs isolar, né? De uma forma, talvez, derreter, não sei, Luiz, o que você acha? Agora é muito legal. Ela, na verdade, colocou fazer experiências, vários processos, exatamente isso que foi feito, né? O processo triturar, separar em partículas menores. Sim, exato. Porque daí você vai fazer o quê? Vai fazer a separação e você vai conseguir isolar cada elemento que está compondo nesse mineral. E ela percebeu que o mineral que mais tinha radiação era esse tal de uranita, que é um mineral de óxido de urânio. Então, o que ela decidiu? Ela falou, bom, eu vou isolar isso aqui, porque eu acho que tem um novo elemento aqui dentro. Mas olha como essa mulher, ela estava muito ambiciosa. Ela estava falando que tinha um elemento novo de uma tal de radioatividade que ela nem sabia explicar direito. E ela não desistiu, gente. Ela nunca parou de... Ela nunca deu pra trás, falou, não, tô louca. Porque quase ninguém, assim, apoiou tanto ela. E aí, mesmo assim, ela não mudou a ideia dela. Mesmo dando vários experimentos errados, ela continuou, continuou, continuou. E pra você ver, tinha a possibilidade de dar tudo errado. Mas, felizmente, que ela é uma deusa, deu tudo, tudo certo. E ela obteve um material. Ela obteve um material que se comportava como o bismuto, que é o que a gente tem na tabela periódica, mas era radioativo. E o bismuto não é radioativo. Então, ela deu duas hipóteses. Ou ela achava... Ou a radioatividade é uma propriedade atômica de certos elementos, ou, então, tem algumas substâncias que podem ser radioativas dependendo das situações. Porém, como a hipótese dela, não sei se vocês lembram, a hipótese dela é peculiar a certos elementos químicos e é uma propriedade atômica. Então, não dá pra ser, agora é, agora é radioativo, agora não é. Então, ela defendeu a ideia dela, que era... E ela provou, né, e denominou esse novo elemento de polônio, porque ela nasceu na Polônia, né, na Polonesa, então, por isso que o nome do elemento é polônio. E o polônio é 400 vezes mais radioativo que o urânio puro. Além do polônio, ela também descobriu outro elemento químico, que é o rádio. Ela achou no mineral um elemento que se comportava quimicamente como bário, porém, ele era radioativo. Por isso que ela chamou de rádio. E o rádio, ele é 900 vezes mais radioativo que o urânio puro. Ok. Então, ela é uma rainha. Ela foi a primeira mulher a receber um prêmio Nobel e a primeira pessoa a receber dois prêmios Nobel em áreas distintas, que ela recebeu na física e na química. Então, ela já mostrava desde aí, então, né, que lugar de mulher é onde ela quiser. Ela que iniciou tudo, ela que, ah, eu acho ela uma rainha, sim, não, meninas, por favor, me ajudem, vamos defender as mulheres. Mulher tem que estar onde ela quer, se quiser estar na ciência, tá, se quiser estar em casa, tá, enfim. Porém, não foram eles, a Marie Corrie, que conseguiu, que encontrou a explicação correta para a radioatividade. Quem que será que foi? Quem que será que foi? Será que vocês têm ideia de algum cientista que vocês querem chutar que descobriu? Albert Einstein? Quase. Segue na musiquinha que você decorou, na musiquinha que você decorou, tem uma partinha que fala. Delton? Quase. Não, quase, mas aí. Daí ele falou assim, a partinha que chega assim, usando a radiação. Ó, vou mostrar aqui uma coisa dele. Ah, eu me esqueci do nome dele, vou lá ver a música rapidão, peraí. Canta pra mim a música, daí a gente vai lembrar. Então, ninguém, ó, ninguém... Rutherford, não é? Ó, sim. Rutherford? É, Rutherford. Isso. Ah, isso mesmo, parabéns. Para associar a radioatividade, quem usou a radioatividade e melhorou o modelo atômico é o R, começa com R, usou a radioatividade, é Rutherford. Cacou. Sim, é o Rutherford. Para você ver que está tudo ligado, né? Se não tivesse a Marie Corrie, esse cara não ia ter descoberto tudo o que ele descobriu. Então, ele propôs a ideia, né, que os átomos dos elementos radioativos se desintegram, eles emitem radiação e se transformam em outro elemento. Tá. Mas afinal, né, o que é essa tal da radioatividade? Ela é um fenômeno que acontece no núcleo do átomo. Aqui está escrito, ah, por isso que se chama energia nuclear, bomba nuclear, medicina nuclear. Tanto que em Chernobyl foi um desastre nuclear, mas, por exemplo, na Hiroshima e Nagasaki, no Japão, no final da Segunda Guerra Mundial, foi uma bomba nuclear que os Estados Unidos jogou lá nessas duas cidades. Então, ok. Primeiramente, a gente, vou lembrar, só uma propriedade, vocês lembram o que é isótopos? Ah, eu vou até mudar o slide. Vocês lembram o que é isótopos? Agora eles lembram, a gente, tiveram quase semana passada. Ó, isótopos. Eu sei. Isso, 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 isso quer dizer igual, isso quer dizer igual. O que é igual ao número de? P do quê? P do quê, isso, P do quê, né? Do simulador lá, os alunos segundos. Ô, Natanel. P de Palmeiras. Então, olha lá, o Natanel respondeu, tem o número igual de? Deixa eu ver. Prótons. Isso, ele respondeu aqui no áudio, prótons, exatamente. Isso mesmo, número de prótons. Então, isótopos, o que que os isótopos têm de diferente? O que é um isótopo do outro? Se não é o número de prótons, então ele varia o número de? Elétron. Opa, quase. Tem uma outra piedade. Que é a soma de prótons e nêutrons. Aí, agora o pessoal vai saber. Ah, tá, não pode falar. É a massa. Eu ia dar uma pedida errada, eu vou fechar o microfone aqui, senão... Aí, ó, o Silas raibentando. Então, ó, tá. Ninguém vai. Agora vou mudar. Então, a gente tem os elementos e o núcleo é formado por prótons e nêutrons. A soma de prótons e nêutrons que resulta na massa. Então, o que acontece quando a gente tem... Quando acontece a reação da... A emissão de uma radiação. Quando a massa é muito grande, o núcleo pode ser instável. O núcleo pode ser instável. E o que significa ser instável? Ele tem muita energia. E o que acontece quando a gente tem muita energia? A gente quer liberar, não é? Quando você é muito ansioso, o que você faz? Você treme a perna, você come a unha. Quando você toma muito café, você quer fazer alguma coisa. Enfim, é a mesma coisa com os átomos. Eles têm muita, muita energia. E alguns... E porque essa é muita energia, eles se tornam instáveis e eles precisam liberar esse excesso de energia. E eles liberam em três tipos. Em três tipos de radiação. De formas, né? Radiação alfa, beta e a gama. Hum, ok. O que é isso, né? E daí? O que é a alfa, beta e gama? Basicamente, assim, vamos dizer, elas têm muita energia. Só que a radiação gama, ela é muito, muito perigosa porque ela tem um alto poder de penetração. Por exemplo, a radiação alfa, ela não atravessa nenhum papel, eu acho, dependendo da distância. Mas ela é muito energética. Mas a radiação gama, ela tem um alto poder de penetração. Alguém tem uma ideia por quê? Ó, olhem aqui o slide. Ó, tá tudo bonitinho. Fiz um negócio bem bonito pra vocês. Tentem ver. Por que será que ela penetra tão fácil assim? Ó, três, dois, um. Ninguém falou. Mas a minha internet não caiu, né? Vocês estão aí. Densidade. Não. Por causa da... Da... Porque ela é uma onda eletromagnética. E é por isso que ela penetra tão facilmente. Diferente da gama... Não, é, da alfa e da beta. Que elas são maté, são partículas. Então, elas não têm essa facilidade de penetração. Agora, eu quero... Aquele aluno, acho que foi o Nicolas, que falou que a gente come a radioatividade. Quem que foi? Agora, ele fugiu. É porque o sol, né? O sol traz radiação pros alimentos, né? Sim, mas eu não tô falando que você tá errada. Eu adorei isso. Vocês conseguem falar algum alimento que a gente come que tem radioatividade, por exemplo? Que agora a gente vai tentar trazer a radioatividade pro nosso dia a dia. Porque, ok. Aqui eu expliquei que a radioatividade, falei lá da antiguidade, basicamente. Mas e no hoje? O que nós temos hoje? Alguém consegue opinar? Algum alimento? Alfato? Alface? Cebola? Cebola? O que mais? Alguém pode opinar? Banana? Vocês nunca ouviram falar que a banana tem radioatividade? Nunca. Então, a banana tem radioatividade, porém, por exemplo, a banana... A castanha, eu acho que é a que mais tem de alimento. Mas a banana também tem... Porque a banana tem potássio, né? A castanha também. E o potássio, ele tem um isótopo, que é o potássio 40. E esse potássio 40, ele é radioativo. E, nossa, sai um monte de fake news na internet falando, ai, meu Deus, banana radioativa, a gente vai morrer. Mas isso não é verdade. Porque pra você morrer comendo banana, que a radioatividade da banana é muito pequena. Então, pra você morrer comendo banana, você tem que comer mais ou menos 10 milhões de banana. E se você comer 10 milhões de banana, meu Deus do céu? Acho que se você comer 10 milhões de alguma coisa, você vai morrer de qualquer jeito. Enfim. Então, a gente agora vai trazer um pouco a radioatividade pro nosso dia a dia. Por exemplo, o nosso corpo. Alguém falou no chat sobre... Ai, alguma coisa de distorção de células. É basicamente assim. A radioatividade, quando ela atinge o nosso corpo, ela faz com que as células, elas começam a se reproduzir, se reproduzir loucamente, sem ordem alguma. Produzir um monte de mitose. É mitose, 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 mitose. Ou bem, ós, minhas, minhas. Não sei, sou péssima de biologia. Hã? Tipo o câncer? Isso! Que daí desenvolve os tumores. O câncer seria, no caso, um tumor maligno. Mas também nós temos tumores benignos, que não fazem mal para o nosso corpo. Só estão ali. É uma coisa que não era pra estar, mas tá ali, mas não faz mal. Mas o câncer, que é o tumor benigno. É maligno, desculpa. Enfim. E é isso que acontece quando a radiação atinge o nosso corpo. E daí, então, nós vamos falar... Vou abordar um pouco com vocês. Hiroshima e Nagasaki. Um amigo de vocês falaram sobre Hiroshima e Nagasaki aqui, e aqui é Chernobyl. Qual é a diferença da Hiroshima e Nagasaki e de Chernobyl? A Hiroshima e Nagasaki foi uma bomba nuclear que os Estados Unidos jogou. Já a Chernobyl foi um acidente nuclear. Mas vocês sabiam que, por exemplo, Hiroshima e Nagasaki, agora as pessoas podem viver lá. Mas Chernobyl, até hoje, não pode ser habitável. Alguém sabe dizer porquê? Alguém quer chutar alguma coisa? Eu vou mostrar um vídeo de dois minutos pra vocês. Porque a radiação lá era maior? Então, vamos ver no vídeo agora. Mas é um bom palpite, gostei. É o Nicolas? Não. Não? Quem que é você? Me fala, seu mano. Ah, é muito prazer. Ó, vamos ver no vídeo. Daí você me responde se você estava certo ou se você estava errado. Ô, vocês estão vendo o vídeo aí na tela? Sim. Tá, vou fechar meu áudio, que daí eu vou ligar o vídeo. Tá, tá, tá. 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 Pronto. Então, eu sei que o vídeo não é tão animado como a minha aula, mas é um pouco interessante, né? Eu, por exemplo, eu não sabia disso. Enfim, agora vou voltar a apresentar o slide. Então, tá. Então, a gente teve esses acidentes muito, muito triste. Deixo minhas condolências pelo que aconteceu e vocês acham que isso ia acontecer algo parecido no Brasil? Vocês não acham que o Brasil, vocês não acham que o Brasil, vocês não acham que o Brasil gosta de se superar, né? O Brasil fala, meu, eu nunca fiz isso, todo mundo acha que eu não vou conseguir fazer, pois o Brasil vai lá e mostra que consegue. Inclusive as coisas ruins. Aqui também explodiu uma usina, né? Isso, isso, na verdade, não sei se aconteceu sobre uma usina, mas o que eu vou abordar com vocês é sobre um acidente que aconteceu no Brasil, em Goiânia, em 1987. E explodiu a represa, né? A represa? Não, essa aí não é que explodiu a represa. Esse aqui, o que aconteceu? Tinham dois caras e eles estavam, dois catadores de lixo. E eles foram numa, eles encontraram uma clínica abandonada e eles acharam um negócio dentro da clínica e eles usaram uma máquina. Eles abriram essa máquina e eles acharam um negócio maravilhoso, que era um pó azul. E eles falaram, meu Deus do céu, vamos vender isso e ficar ricos. Só que eles não sabiam que aquele negócio era o Césio 137. Não sei se vocês perceberam no vídeo, mas, por exemplo, Hiroshima e Nagasaki, para acontecer tudo aquilo, precisou de, vamos dizer, 10 quilos. Acho que foi com urânio. Aqui foram 19 gramas de Césio 137, para vocês verem a potencialidade desse elemento. Porém, eles não sabiam disso. E eles foram e falaram, meu Deus, maravilhoso, vamos ficar rico, ganhamos na loteria. E vendemos para um proprietário do Ferro Velho. O cara do Ferro Velho ficou fascinado e foi mostrar para todo mundo o que ele tinha adquirido. E o que aconteceu? Depois de um tempo, todo mundo começou a... Algumas pessoas começaram a ter hemorragia, algumas começaram a ter náusea, vômito, enfim. Inclusive, a filha dele morreu e a mulher dele começou a achar estranho, né? Falou, meu Deus, depois que esse pó azul apareceu aqui, tudo deu errado. E ela foi, pegou e levou para um escritório da saúde do governo para ele saber o que era aquele pó azul, né? Porque era uma coisa bonita, mas eles não sabiam o que era. E eles estudaram, e daí eles chamaram o superfísico lá e eles fizeram vários experimentos e descobriram que aquela substância era altamente radioativa. E o que aconteceu? Márias pessoas, então, que tiveram contato foram examinadas no local. Algumas não só tomaram banho e não precisaram ser isoladas, mas algumas precisaram ir para um hospital militar no Rio de Janeiro. Se não me engano, acho que teve seis mortes e mais de mil feridos e contaminados. E a radioatividade, como eu disse, né? Quando ela entra em contato no nosso corpo, é uma coisa... Não é um, vamos dizer, uma coisa que você vai ter... Pode ser que você tenha náusea e pare, mas pode ser, por exemplo, que você desenvolva um câncer. Que é o que aconteceu, por exemplo, Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, que temos muitas pessoas que ainda têm os resquícios, né? Aí, então... E o que aconteceu com as coisas que estavam perto? O ferro velho, as casas, os refrigeradores, o sofá. O que aconteceu? Eles tiveram que ser queimados e descartados como lixo nuclear. E agora eu pergunto para vocês, de quem é a culpa? Do cara que foi, pegou o negócio sem saber o que é e foi vender? Ou então da clínica que deixou aquilo sem descartar da maneira correta? Do cara. Do cara. Da pessoa que não jogou fora esse resíduo tóxico. É, na verdade, todo mundo tem a opinião que quiser, né? Mas para vocês verem só o quanto a falta de conhecimento científico pode causar. Isso aconteceu na explosão do Líbano, por exemplo, quando deixaram o nitrato de amônio sem armazenamento correto. E a mesma coisa aconteceu aqui, que atingiu muitas, muitas pessoas numa proporção que a gente nem imaginava. Como que a gente vai imaginar que a gente esquece uma coisa e pode acontecer isso? E daí, então, vocês podem refletir sobre a importância do conhecimento científico na nossa vida. Então, mas você acha que, então, a radiação só traz benefícios para a sociedade? Acho que a gente meio que já respondeu isso, né? Por exemplo, a banana. A banana não traz só malefícios. Eu adoro comer banana, por exemplo, eu adoro comer castanha. Enfim. Então... Depende da quantidade, não é? Que você consome? Dá, por exemplo, da banana que eu falei. Você tem que comer, assim, eu vi na internet, não sei se esse número é confiável, mas você tem que comer muita, muita banana. Assim, é impossível você morrer comendo banana por causa de radiação. Mas ela tem, sim, um pouquinho de radiação. Como a castanha também tem. Enfim. E alguns outros alimentos também. Em um outro encontro eu posso trazer mais alimentos para vocês que possuem radioatividade. Então, a radiação, ela também tem inúmeros benefícios. Como, por exemplo, na agricultura, o que ela faz? Ela aumenta o tempo da conservação dos alimentos. Então, isso é, tanto economicamente falando, melhor, quanto também para a nossa saúde, porque evita a transmissão de doenças. Na indústria, ela também é muito importante, porque a radiação, ela permite, por exemplo, a gente descobrir se tem alguma rachadura, algum vazamento, em alguma peça metálica, instrumento, etc. Na medicina, você lembra que eu falei do raio-x? Então, esse foi um descobrimento. A outra coisa, a radioterapia, que é o tratamento de câncer, usando o elemento rádio e que é um elemento radioativo. Radiofármacos, para você fazer avaliações neuróticas e cardiológicas. Enfim, para vocês verem que a radiação, ela pode ser ruim, pode, mas ela também, nós temos ela no nosso dia a dia e nós usufruímos dela e precisamos dela. Depende da maneira como ela é usada. No meio ambiente também, que nós temos técnicas nucleares para monitorar espaços ambientais. E também, com as técnicas nucleares, nós podemos, por exemplo, traçar o trajeto de poluentes no ar, no mar, enfim, detectar os danos do meio ambiente, avaliar os recursos hídricos, datar superfícies. Vocês viram, o leque de função, ela pode ser tanto uma bomba, como ela pode também ajudar a detectar os danos no meio ambiente. Você viu que é completamente o oposto, depende da maneira que o ser humano escolhe usar ela, né? Então, já que vocês estão em casa, espero que estejam em casa, né? Se cuidando. Eu vou dar quatro sugestões de filme, porque eu não sei se vocês gostam muito de ler, mas eu adoro filme, sou fã do Netflix ou da pirataria de ficar baixando filme na internet. E a gente tem um filme muito interessante, que está muito famoso agora, que é o Radioactive, que é sobre a história da Marie Curie com o marido dela, que foi o Pierre Curie, que também fez os estudos junto com ela. Temos também o outro filme, que é Contando, é A Cidade do Césio, 137, e o de Chernobyl, que... Aí, a Chernobyl foi... Ah, de Hiroshima e Nagasaki também, aqui também. Enfim, na verdade, eu falei quatro, mas foram só três filmes, gente. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, que não tenha sido muito chato, que vocês tenham se aprendido e se interessado um pouco mais e ver a importância do conhecimento científico na nossa vida. É isso que eu queria passar para vocês e talvez plantar uma sementinha no coração de vocês. Acabou! Uhul! Muito obrigada! Não comam banana, hein? Hã? Não comam banana. Não comam banana. Não comam 10 milhões. Como é que fala? Não tomem muito sol sem proteção. Tem... Como é que fala? Não fica olhando a comida rodar na frente do micro-ondas. Pessoal, está aberto para questionamentos. Quem quer fazer perguntas para a Giovanna, hein? Alunos, professores, sobre o tema ou não. Você comer 10 bananas por dia. Quando você tiver lá uns 70 anos, você vai morrendo, vai? Não vai! Não vai, meu Deus. Esquece a banana. Vou trazer um... Não é, Luiz. Me ajuda, Luiz. Isso. Uma fonte de potássio é boa, né? É. É bom. Se não vai para o câimbra. Aliás, tem alimentos hoje que passam muito mais risco à saúde do que a banana propriamente dita, né? Temos que tomar cuidado. Não é o tema da discussão hoje, mas os alimentos que estão aí cada vez mais enriquecidos e não é com proteínas e minerais, mas sim com agrotóxicos. Temos sempre que tomar cuidado da fonte, de onde vem, favorecer a cultura familiar, a agricultura familiar, né? Que fazem o cultivo orgânico aí, que não fazem tanto uso, né? Eles enfreados, agrotóxicos. Sim. Isso mesmo. Estou com o Luiz. Eu dou um desafio. Eu dou um desafio para o Enzo aí. Ele quer saber quanto tempo tem que... Quanto tempo vai durar para ele comer, quantas bananas tem que comer e durante quanto tempo. Faz os cálculos matemáticos, Enzo. Você é matemática. Isso. Entra aí o cálculo de meia-vida do elemento, que cada meia-vida reduz a massa pela metade. E alguns elementos têm a meia-vida em questões de segundo, outros milhares de anos para ter... A internet do Enzo caiu, acho. Pode usar exponencial. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Pode usar exponencial. Ó, o Silas vai incluir aí um... Vou fazer a conta aqui e amanhã eu falto. Beleza, acho que foi de bola. Ó, mas isso é um desafio bacana. Faz parte do processo. Ai, meu Deus. Já vai na prova. E aí tem até uma estimativa de o quanto vai poder ser mais frequentado ao local de Chernobyl ali, né? Vai demorar muitos e muitos anos. Esse dia eu estava vendo uma... Aquelas grandes obras, assim, o teto que eles fizeram lá para... Teto móvel para colocar sob a usina lá. É coisa grandiosa. O solo ainda vai dar para plantar, né? O Chernobyl, quando voltar tudo ou não? Ali, não. Muitas gerações não vão conseguir ver nem, nem... É, como fala, povoar aquele local ali, né? Acho que ainda mais é plantar, né? Porque parte pode ficar no solo. No filme, né? No documentário, que tem acho que uns 5, 6 episódios, eles mostram a parte, sim, da... Do como que eles removeram as árvores, igual a Giovana falou, que também ocorreu em Goiânia. Solo, estradas, pavimentos, asfaltos sendo todos retirados e para ir nesse lugar onde eles soterraram e colocaram o concreto por cima. Triste ver a cena, assim, do filme também de Goiânia, assim, os caixões onde precisou ser sepultado. Letícia, levanta a mão. Seja bem-vinda, Letícia, também, é do Pivid. Obrigada. Queria fazer um comentário que a Giovana falou dos filmes, né? Que eu lembro que eu assisti um episódio de House, que falava... Era mais ou menos do acidente que aconteceu em Goiânia. Acho que era um filho de um cara lá, ele foi buscar, acho que no lixo, mas no lixão, alguns materiais, algum metal para fazer algum chaveiro, eu acho, para o pai de aniversário. E nisso de ele procurar lá para fazer o chaveiro dele, ele pegou um metal pesado. E ele moldou lá o chaveiro e deu para o pai dele, né? E o pai dele levava na bolsa, né? Começou a levar, é o presente do filho. Aí, no final, é que House é uma série de medicina, né? Não sei se alguém já assistiu, mas eu assisti tudo, assim, demorei, mas assisti. Aparece no final, é por que o pai dele ficou doente, porque ele teve câncer, ele, por causa da radioatividade no metal, ser um metal pesado e tudo mais, adentrou nas células e tudo mais, e o pai dele teve câncer por esse simples, entre aspas, descuidado, né? Igual a gente falou de ter o descarte incorreto, né? Nos lixos, no lixo e tudo mais. É extremamente importante você ter o descarte certo para não correr esse tipo de coisa, né? Porque uma criança foi lá buscar o metal para fazer um chaveiro, e esse chaveiro, que era inofensivo, para o pai dele, que levava para todo lugar, foi, assim, né? Devastador. Então, é sempre importante ter o descarte certo e estar sempre atento ao que você está mexendo, etc. Ainda mais para material de computador também, às vezes tem descarte de SSD, de HD, enfim, é sempre importante ficar atento. Desculpa, gente, também. Muito bem levantado esse assunto, Letícia. Inclusive, como não tem a ver com a radioatividade, mas vamos falar, assim, um pouquinho sobre as pilhas, o cuidado ao descarte de pilhas no lixo, eletrônicos, bateria de celular. As empresas, na verdade, eu já coloco a culpa um pouquinho nas empresas, que cada empresa deveria ter um sistema de logística reversa e fomentar e incentivar e ser responsável por recolher esse material na sociedade, ter pontos de coletas em cada cidade. Por quê? Porque fica aí, vai para o lixo, vai para o lixão, às vezes nem é aterro adequado, às vezes é lixão, às vezes vai para um lixo comum. Está ali colocando em risco também as pessoas que separam o lixo, porque, como convenhamos, a sociedade em geral ainda está muito porquinha em relação ao que faz, ao manejo dos seus dejetos, porque 1% ou 2% é lixo, de fato, o restante é todo o material que pode ser reciclável e não faz essa separação correta, essa limpeza adequada e coloca em risco até os profissionais que estão fazendo o que a gente não faz, que é separar e dar um bom destino aos nossos dejetos. Na hora que você for trocar, dá para os caras dar um desconto, né? Deveria. Muito bem colocado, deveria, deveria fomentar. Se o material que você consome, o eletrônico, você levar lá e fazer a logística reversa, eles convertem isso o quê? Em pontuação, em vantagem para você adquirir um equipamento novo, sempre levando o antigo para não ter o destino inadequado. Muito bem colocado. É sempre que tiver algum computador quebrado, levar em local de descarte, né? Que eles fazem o desmonte e não só, sei lá, jogar no lixo. Aqui tem um documentário até levantando esse fundo que no Brasil, sim, são toneladas e toneladas de ouro, de prata que são jogados no lixo. Por quê? Porque não tem esse processo de logística reversa e reciclagem de materiais eletrônicos. Em Sorocaba, tem um amigo meu, Gilberto, trabalhou muitos anos lá. Ele era responsável por essa recuperação, reciclagem, né? Ele, inclusive, acabou ajudando muitas instituições não governamentais montando computadores, né? Então, o descarte correto tem essa vantagem também. Além de você proteger toda a natureza, proteger o meio ambiente de um modo geral, a saúde das pessoas, ainda você pode corroborar aí com empresas não governamentais que não têm condições de ter aparelhagem, fazendo a reciclagem correta, né? Americano que gosta muito de jogar as coisas no lixo. Aqui no Brasil ainda não é muito cultural, mas precisa fazer um trabalho em cima dessa questão. O Luiz sempre faz um trabalho muito bacana em relação à compostagem. Claro que são situações diferentes, mas é uma compostagem de recuperação de materiais que vão para a natureza. E muito material rico, que vem lá do Vale do Silício, que o Luiz, eu ia falar, mas o Luiz antecipou, né? Muita gente está ficando rico, tirando os ouros que tem dentro. É pouquinho. Pega lá os ouros, prata e acaba montando algum outro tipo de comércio. Mas muito bacana, legal mesmo, show de bola. Voltando um pouquinho. Isso mesmo, essa reciclagem tem muito, tem muito jogado fora, né? E, inclusive, o Brasil dá quase de graça material que é muito valioso, de transporte e navios para levar para outros países mais envolvidos que fazem toda essa recuperação. Voltando um pouquinho para a radioatividade, assim, que gostaria de comentar uma coisa que passou, assim, mas bacana pra caramba, o quanto que foi perigoso os cientistas trabalharem com os materiais radioativos. E mesmo adoecendo, e mesmo com a família ali, o casal, o Marie, o Pierre Currie e a filha também, não abandonaram o barco e mesmo sofrendo as consequências da radioatividade, não largaram mão do estudo, né? Inclusive, tem uma parte bem interessante, que, obrigado, Luan, tá aí, né? E Deus abençoe também, Luan. Tá falando assim que, antes da descoberta da radioatividade, da radiação, do aparelho de raio-x, por exemplo, enfermidades que seriam fáceis de ser tratadas como um deslocamento de osso, como uma fratura em alguma parte do corpo, assim, qual que era o meio que a medicina usava? Amputação. E depois da descoberta, facilmente descobriu o lugar que tava deslocado, o lugar que tava fraturado, e hoje, né, ninguém tem nada amputado por, ou, né, pelo menos a porcentagem de pessoas que precisam ter amputação por alguma fratura é mínima. É ali o ponto positivo também pra descoberta da radioatividade, né? Os dentes também, antigamente eles arrancavam quando não tinha mais. Muito bem, isso aí mesmo, né? Todo mundo que precisa fazer um aparelho todôntico, uma cirurgia, ele precisa fazer, sim, o raio-x da arcada dentária ali pra saber exatamente onde vai colocar, onde vai fazer, como vai tratar. Muito bem colocado também. Mais alguém, pessoal, alguma dúvida aí sobre o tema? Eu gostei bastante da roda de conversa aí. Muito produtiva, muito produtiva. Bacana mesmo. Eu também, os alunos ajudaram bastante, muito obrigada. São um show, deram um show, são sempre espetaculares. Então é isso, mais alguém? Giovana, Letícia, Silas, alunos? Eu só quero parabenizar, viu, Luiz, quero parabenizar a Giovana, muito promissora, tem talento, né? E pra aqueles que não acreditam na ciência, veja aí o quanto a ciência é importante, né? E a ciência, gente, hoje ela transforma. Você que acha que não tem mais nada pra descobrir, não tem problema, transforma em alguma coisa, né? Não dá pra gente negar a importância da ciência. Eu sou cristão, tá? Cristão fervoroso, mas eu defendo a ciência com exidente. O fato de eu ser cristão não me traz o direito de eu negar a ciência, né? E é isso. Parabéns, viu, Luiz? Parabéns, Giovana, muito boa. Quem sabe na frente a gente pode fazer um bate-papo tentando trazer a química junto com a matemática. Com certeza. Porque eu quero aprender como lidar com essas coisas. Ver se eu arrumo um grupo de professores de matemática e do UFSCar que queiram também contribuir com a matemática pra nós. Porque o pessoal de química e de biologia tem dado uma contribuição tremenda. Parabéns, viu, Luiz? Parabéns, Giovana. Eu vou ficar por aqui. Gratidão por deixar eu ter participado. Eu também transfiro aqui meus parabéns pros alunos e alunas que fazem desse projeto aí. Vale a pena. Um projeto que é fomentado aí pelos órgãos de pesquisa cada vez mais importantes e cada vez deixados de lado, né? Nesse momento em que a gente tá. Não podemos fazer parte dos negacionismos que negam a ciência, que negam as descobertas, que negam os estudos, que negam a participação especial das mulheres na ciência. Eu quero aqui parabenizar de novo que nosso grupo aqui é basicamente composto que a maioria é mulher, tem alguns alunos também, mas sempre fazem show. Quero aqui parabenizar também Letícia que está presente, Giovana que conduziu o encontro de hoje. Parabéns e obrigado também. Gente, também quero agradecer. Muito obrigada, vocês foram muito fofos. Eu vou mandar uns vídeos pro Luiz. Tem até um vídeo da Marie Corrie falando o que o Silas acabou de falar pra acreditar na ciência. Não desistir, pode fazer a diferença. E não se esqueçam de comer banana. Não parem de comer banana, por favor. Então é isso. Um abração, gente. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau. Tchau, tchau. Até mais Vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL